A situação da indústria aqui no Brasil é difícil. Difícil por alguns motivos muito conhecidos. Nós temos um custo no Brasil muito alto. Então, não adianta você ser competitivo da porta da fábrica para dentro, se você não é competitivo da porta da fábrica para fora. Além disso, nós temos um problema no Brasil que você não consegue aumentar muito o índice de nacionalização porque nós não temos uma indústria de componentes, componentes de valor agregado. Então, os componentes são importados. Então, quando o câmbio melhora para nós em termos de desvalorização do real, isso não ajuda muito porque você também tem que importar uma boa parte dos componentes. O que nós temos hoje de incentivo no Brasil é a lei de informática e o REPNBL. Na realidade, são repassados integralmente aos nossos clientes. O REPNBL libera os nossos clientes de pagar PIS com FIS, algo em torno de 13%, 14%. E a lei de informática hoje é a redução de 80% do IPI. Tendo como contrapartida, isso dá mais ou menos 80% de 15%, uns 12%. E tendo como contrapartida investimento em P&D, que é da ordem de 4% dos bens beneficiados. Isso no mercado protegido, mercado brasileiro é um mercado protegido. Você consegue ainda justificar uma produção local. Cada vez mais difícil justificar perante as nossas matrizes essa manutenção e até a expansão dessa produção. Então, o que nós estamos solicitando ao Ministério e à Anatel, que nos ajudem, junto também aos outros ministérios responsáveis, que no caso é o MDIC, que a gente implemente definitivamente uma política industrial da Telecom no Brasil, para que a indústria possa ter segurança. Entende? E tomar decisões que são de médio e longo prazo, para produção local e desenvolvimento local. Manufatura já deixou há muito tempo de ser tão forte na nossa cadeia. Hoje, software e serviço de valor agregado ocupam quase dois terços do total do nosso faturamento. Quando eu iniciei a minha carreira, muitos, muitos anos atrás, eu me lembro que os serviços eram 10% do valor total do contrato. Hoje, a soma do hardware, que era 90% na época, dá em torno de 30%, 35%. Mas, mesmo assim, ele é importante na cadeia. Então, nós temos que criar uma política industrial que seja sadia, que seja perene. Nós sabemos que a lei informática está sendo, no momento, questionada pela Organização Mundial da Saúde, de ser protecionista, começar com a indústria automobilística, mas também estão questionada a lei de informática. Nós, em Dabini, estamos auxiliando o governo na defesa desta política, mas sabemos que alguma penalização virá. Então, nós temos que procurar uma alternativa. E uma alternativa que foque o mercado externo. Só seremos competitivos e não precisaremos mais de proteção no mercado brasileiro quando nós formos empresas exportadoras. Eu sempre digo o exemplo da China, do Japão, da Coreia, do Sul, que focaram sua política industrial na exportação. Nós, até hoje, focamos, não política industrial, porque nós não temos, mas esses benefícios, somente visando o mercado interno. Isso tem que mudar. Então, eu concordo com... Nem sempre eu concordo com o Quiroga, mas, neste caso, eu concordo com ele que, se essa situação não for mudada, vamos ter grande dificuldade e passaremos, realmente, a não ter mais indústria no Brasil. Doutor Quiroga, o senhor vai demitir 1.500 pessoas? Foi isso que o senhor falou? Eu concordo com o Birro. Sim, dessa vez eu, Birro. A gente, sim, nós temos, entre fábrica e centro de pesquisa e desenvolvimento, que nós somos os últimos dos moicanos que continuamos, porque, Eluísa, se você visse o setor há 20 anos, a NEC tinha fábrica, o Birro estava na Simens, aí depois a Alcatel também tinha fábrica, não é isso? A Alcatel chegou a ter coisa em Campinas, todo mundo estava industrializado. Então, nós entramos numa briga que, assim, tem vários ex-funcionários da Ericsson aqui na plateia, que me ajudaram, nem eu, eu ajudava eles, agora outros me ajudam e falavam, gente, no Brasil, temos que continuar com a fábrica. Essa fábrica de São José dos Campos está, desde 1955, já fecharam fábricas, semana retrasada, anunciamos que já não estão fabricando mais na Suécia. Isso é forte. Fechamos 3 mil postos de trabalho lá. Então, do outro lado da mesa, eu tenho um cara que acabou de fechar a fábrica lá, demitiu 3 mil suecos, o que ele vai fazer? Para ele, 1.500 brasileiros, ele vai falar, pois é, então, eu me apoio muito na lei da informática, principalmente, eu vou fazer de tudo para esses 1.500, continuar, essas 1.500 famílias que geram outras, sei lá, outros 4.500 empregos, vou fazer de tudo para que continuem. E a NEC? A NEC já há muito tempo que não monta mais nada aqui. Por quê? Quais são os... Eu acho que é exatamente o problema similar de todos. A NEC fechou a fábrica há quase 20 anos. A gente constantemente faz análises de custo, se vale a pena produzir aqui versus importar. A gente faz a cada seis meses essa análise, não só para a Telecom, quanto para outros mercados, PABX, a parte de varejo. E é uma equação bastante difícil. Normalmente, não vale a pena. E, quando vale, o ganho é tão pequeno, perto do risco, e eu concordo com o Birro, que, se você pensar que a nossa política industrial é mais proteção de mercado, então, você tem um volume muito pequeno e muito volátil, esse risco é enorme. O risco cambial. Então, acaba quase sempre nunca valendo a pena. Então, eu acho que esse é o maior problema. O que a gente tem encontrado como uma, talvez, possibilidade futura, porque eu acho que a política industrial dos países como o Japão, Coreia, China foram feitos 15, 20 anos atrás, então, talvez o Brasil esteja um pouco tarde nesse movimento, é a parte mais de software. Então, a gente tem, obviamente, softwares globais que precisam, por natureza, alguma customização local, seja pelo cliente, seja pela realidade local, fiscal e etc. Então, eu acho que essa parte existe potencial, eu acho que ainda tem como crescer nessa área, onde a gente tem focado. Então, trazer, investir em parte de pesquisa e desenvolvimento, adaptação de softwares locais, mais do que produção. Acho que produção, a gente continua analisando, quem sabe um dia o mercado muda e a gente pode ter uma fábrica, mas, até então, a gente não encontrou esse benefício financeiro.